Vamos ao vivo agora e atenção, polícia militar na área do 5º Batalhão, ele, o pastor da notícia, tem mais informações ao vivo. Boa noite, Operação Paradigma. Rota da Notícia, com Vinícius Henriquez. Isso mesmo, Vinícius, estamos ao vivo agora na Josefa Taveira, principal de Mangabeira, e nesse momento acontece uma abordagem a um ônibus. E nós vamos falar agora com o Major Castro, que vai trazer mais detalhes sobre essa operação. Major, seja bem-vindo, estamos ao vivo para o Rota da Notícia, com Vinícius Henriquez. Boa noite, boa noite Vinícius, satisfação, boa noite a todos que nos acompanham. A polícia militar, como é o do seu mistério, né, estamos aqui de outurnamento fazendo o policiamento ostensivo, o policiamento preventivo, aqui na área do 5º Batalhão, estamos mais uma vez realizando uma operação, com foco em coletivo, transporte coletivo, para dar segurança ao cidadão de bem, que, inclusive, nesse horário, retorna do seu trabalho, cansado, indo para o seu lar, e que a polícia militar está aqui, justamente, para coibir a prática delituosa de alguns beliantes que tentam cometer crimes nesse horário, principalmente no interior de ônibus coletivos. Major, alguma apreensão já aconteceu nessa operação, ou ainda não? Nós estamos intensificando as abordagens nos ônibus, até o presente momento, não identificamos qualquer ilícito no interior do ônibus, ou qualquer pessoa que esteja indo contra a lei. Mas é importante destacar que nós, como trabalhamos com trabalho preventivo, e trabalhamos com números, observamos que houve uma redução, se compararmos com os números do ano passado, com relação à prática de assalto a ônibus, roubo a ônibus. É uma redução de 57%. Então, é um número expressivo que demonstra que a polícia militar está empenhada em defender o cidadão, em coibir a prática delituosa, e defender o cidadão. E essa é a reação do cidadão, né? Porque ele poderia estar chateado, estar sendo abordado no seu retorno ao seu lar, cansado, mas a população até aplaude a ação da polícia militar. Isso, obrigado, major, pelas informações. É, estamos à disposição, a polícia militar está à disposição do cidadão de bem, né? E boa noite a todos. Ok, a população se sente mais segura e agradece... Eu vou subir aqui, vou subir aqui. A população agradece pela ação da polícia militar, não é isso? Sim! A população agradece a ação da polícia militar, com isso, os motoristas dos transportes coletivos se sentem mais seguros, a população se sente segura e a polícia militar é aplaudida aqui dentro do veículo do ônibus que está levando os trabalhadores que voltam para seus lares, para suas casas. É essa, é a população, juntamente com a polícia militar, é a polícia militar nas ruas fazendo operação de prevenção. Nessas ações, a polícia tem chegado mais próximo da população e evitando, sim, os delitos que acontecem todos os dias. Vinícius, voltamos aos estúdios da TV Arapuã. Valeu, muito bom, muito bom. É um pequeno aborrecimento, mas que o resultado é muito bom. Porque aí poderia estar um bandido aí dentro, armado, se preparando aí para... na hora da... Tem trechos que não tem muita movimentação, é onde eles... Aplica aí o bote, né?